Nós mais uma vez, galera, aí, ó, indo pra cidade, indo pra uva, pra feira, comprar o que não tem. Na feira tem de tudo, vamos comprar o dinheiro, né? Vou devagarzinho aqui. E daqui a pouco a gente vai de volta. A gente vai de volta, a gente vai de volta, já se eu, assim, né? Vamos dar pra um segundo, a onda, isso, você. Mais um quarto treino do Corolla Cross. Obrigado. É, obrigado. 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 Obrigado, galera. Obrigado, galera. E este aí, vai. Obrigado, galera. Oh, mega dog! Bravo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ei, vende fiado aí, ó. Vende fiado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Olha, venda, olha. A filha está colocada hoje, hein? Olha aí. Tô doido e cadê mais? Para te enterrer nessa filha agora para filmar, hein? Olhem já, está acessando isso. Beleza? Está nervoso ele aqui. Ele está acessando ele. Está nervoso ele. Estão ficando. Olha o namorado do Toa velho. Vou filmar a cara dele. Vou mostrar ele. Filma o queixo. Olha o queixo dele. O queixo dele. O queixo dele. Queixão! Vai lá lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. É a jaca. Vai lá. 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 A feira é daquele jeito, a feira é braga. A feira é daquele jeito, a feira é daquele jeito.